Oi pessoal, eu sou o Rodrigo Lucas e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o livro Zangado, o que é ser um gamer e como me tornei um. Então hoje, inspirado no Zangado, eu não vou aparecer num vídeo por motivos de que eu não sou obrigado. E vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre o que fala esse livro e apontar os pontos positivos e negativos que eu encontrei durante a leitura. O livro foi indicado pelo Sam, que é um dos inscritos do canal, e eu não conheci o Zangado, nunca havia visto um vídeo dele. E aí eu resolvi primeiro ler o livro, ver qual era a opinião dele, a proposta dele, para depois procurar algum dos vídeos dele no canal no YouTube. O livro vai tratar principalmente sobre a experiência que o Zangado teve de construir o canal dele para o YouTube. Então no livro ele começa contando algumas experiências da escola, alguns problemas que ele teve durante esse período, inclusive que depois vieram a trazer esse apelido para ele, Zangado. Ele vai contar a relação que ele tinha com os amigos dele, principalmente durante o período de faculdade. E aí depois dessa introdução ele vai chegar no foco principal do livro, que é contar como que foi a criação do canal dele para o YouTube. Lembrando que o canal dele existe desde 2009, então faz bastante tempo, o YouTube em si mudou bastante desde aquela época. Então junto com o canal dele, o YouTube foi se fortalecendo também como plataforma de compartilhamento de vídeos. Então ele vai contar como que era a experiência de colocar uma câmera emprestada, apontada para a TV, onde ele gravava os jogos enquanto ele jogava. E como ele foi tendo as ideias para cada um dos segmentos do canal dele. E aí ele vai partir desse ponto e ir contando todas as experiências que ele teve com a construção do canal, com o aprimoramento do canal, até chegar no nível que chegou. Com milhares de inscritos, na verdade milhões de inscritos. E como ele conseguiu influenciar de uma forma positiva a vida de tantas pessoas. E ele também vai contar um pouco sobre a experiência dele com a máscara, o porquê que ele esconde o rosto dele. Um dos pontos negativos para mim do livro, que na verdade não é bem um ponto negativo, mas só diverge do que eu estava esperando. É que eu esperava uma coisa mais voltada para o mundo dos games no livro. Eu sou uma pessoa que adoro videogames, que cresci jogando videogame, só que eu não sou um gamer. Eu não tenho o hábito de jogar sempre. Meu hábito, né, na verdade são livros. Então eu esperava que ele ia se aprofundar mais nessa descrição aí do mundo gamer. Só que esse não, na verdade, não é a proposta do livro. Então eu só fiquei um pouco desapontado quanto a isso. Na verdade a proposta do livro é mostrar a experiência dele enquanto gamer e youtuber, como foi a construção do canal. E o ponto positivo do livro, que é o que me surpreendeu, é o posicionamento dele com relação a vários assuntos. A gente sabe que quando a gente vai entrar em contato com o material de algum youtuber, principalmente um youtuber que é tão famoso e que tem tanto apelo para os jovens, a gente sempre espera que a gente vai encontrar alguns posicionamentos meio fúteis ou imbecis, mas ele não tem nada a ver com isso. O Zangado sabe exatamente o poder que a educação tem na vida de uma pessoa. Ele valoriza muito o esforço, ele sabe que você precisa se dedicar com bastante afinco se você procura conquistar algum objetivo. E ele, durante toda a escrita dele, ele deixa isso bem claro. Então ele sabe que ele tem o poder de influenciar pessoas e ele tenta influenciar de uma maneira muito positiva. Ele vai contar um pouco da experiência dele, né, depois do sucesso. Como uma pessoa pública, ele tem o poder de influenciar a vida de muitas pessoas. E como essa responsabilidade caiu em cima dele e como ele lidou com tudo isso. Outro posicionamento bem bacana dele é que ele tem total consciência do poder que ele tem nas mãos. Com um canal que tem mais de 3 milhões de inscritos, ele sabe exatamente o poder de influência que ele tem na vida das outras pessoas. Então ele sabe que, a partir de um momento, na hora que ele viu que o canal estava ganhando muito espaço, que estava ficando muito grande, ele percebeu que ele tinha que se policiar um pouco mais. E aí é bem diferente de você querer ser politicamente correto, né, começar com essa história de sempre tem alguém falando que o mundo está muito chato. E não é isso. Ele simplesmente percebeu que ele tinha uma grande responsabilidade, que ele tinha que lidar com isso da melhor forma possível. Uma coisa que ele deixa bem clara durante o livro é que ele tem muito respeito pelas outras pessoas, pela história de cada um. E é exatamente por isso que ele precisa respeitar as outras pessoas e que ele precisa respeitar a própria responsabilidade e o poder de comunicação que ele tem em mãos. Agora eu vou mostrar um pouquinho do livro aqui pra vocês. A gente sabe que como é um livro feito por um youtuber e direcionado pra público de youtuber, a gente sabe que aqui vai ter algumas regrinhas que todo livro é igual. Primeiro que o livro é bem curtinho, pouco mais de 120 páginas. E a diagramação dele vai ser aquele esquema, né, pra todo youtuber. Nós temos aqui espaçamento duplo, a fonte é bem grande, a margem é bem grande. Então a gente sabe que é pra encher linguiça. Durante o livro vão ter várias fotos, né, pra dar um certo volume aí também. Com essas 120 páginas, muita coisa poderia ser escrita se seguisse a diagramação de um livro normal. Mas enfim, tudo é perfeito. A gente sabe que se o que tem aqui nesse livro fosse um vídeo, daria um vídeo de mais ou menos uns 5 minutos. Esse é um livro que me surpreendeu bastante, principalmente pelos posicionamentos do Zangado. Depois de terminar a leitura, eu percebi que na verdade ele é um cara que não tem nada de especial. Ele simplesmente é um cara dedicado e com muitas boas intenções. E eu acho que é exatamente disso que o mundo precisa. De pessoas normais, conscientes, que tenham boas intenções e que saibam se respeitar e respeitar os outros. Eu li esse livro aqui em mais ou menos, pouco menos de duas horas. É rapidinho a leitura, você lê num tapa. E eu recomendo se você gosta de games, se você conhece o Zangado e tem curiosidade, vale a pena ler. Só vou falar pra vocês ficarem espertos com o preço do livro. Eu achei ele por R$ 9,90 na internet. Se você achar ele muito mais caro, eu acho que não compensa. Espero o preço baixar. Afinal, é um livro bem curtinho, não vale pagar muito mais do que isso. A não ser que você seja fã do Zangado, que aí você tem mais aqui colaborar com ele mesmo. Pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, curta. Se você conhece pessoas que gostam do Zangado, repassem o vídeo, compartilhem. Não esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima leitura. Não esqueçam de se inscrever no canal.